Ouço o barco dar seu rumo, perto eu sou o mentor Nossos tripulantes clamando atenção e amor Que saudade de sentar no teu colo, chorar no teu ombro Sou a tua presença, era consolo De qualquer turbulência que a circunstância imite Filtro das lições de vida que a vida transmite Reconheço que te crucificas, te sacrificas Mas nada justifica quando a família abdicas Ganhas no trabalho e perdes no amor Pra ti tudo tem um preço e nada tem valor Dinheiro não paga o sorriso verdadeiro de uma criança E nem compra a amizade sincera de quem te ama Dinheiro não paga a tua ausência no lar Dinheiro que tá de lombombo Não compra o amor Eu sempre ouvi dizer que a família vem em primeiro Mas pelo teu dinheiro tu perdeste a família A questão que eu te coloco é quanto custa o teu dinheiro Tu não tavas lá no parto Não tavas com o teu filho quando deu o primeiro passo Primeiro chuto na bola, primeiro dia na escola Talvez seja por isso que ao invés de papá Primeiro teu filho disse o nome da babá Carro, joias ou bens materiais Não pagam todos os momentos onde não estás Há quanto tempo não me das? Um abraço ao teu filho, um beijo à tua esposa Dizer o quanto amas, sentar para uma prosa E pensa embora o que tens, aquilo que tu não vês É que sem família és um pobre rico com bens Pequenos detalhes vão fazendo a diferença E todo o teu dinheiro não cobre a tua ausência E pelos cantos da casa vais ouvindo aquela voz Papá tem dinheiro mas não tem tempo pra nós Papá tem dinheiro mas não tem tempo pra nós Papá tem dinheiro mas não tem tempo pra nós Dinheiro não paga o sorriso verdadeiro de uma criança E nem compra a amizade sincera de quem te ama Dinheiro não paga a tua ausência no lar Dinheiro que tá de lombombo, não compra o amor Não macho, está tudo de fazer o que? Olha, está tudo a ver comigo, tá? 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 Não chore, você é um homem, pá! Ouve quando eu falo! Ouve quando eu falo! Eu tô cansada, você é problema alguma coisa? Eu tô cansada, você é um homem, pá! Amém.